A união entre a tecnologia e a arte está na prioridade do evento Arttron, que aconteceu durante o final de semana, mas teve sua abertura oficial na noite de sexta-feira, 26 de agosto, na Auditória da Universidade Federal do Piauí, Campos Parnaíba. O objetivo é promover a educação moderna através da integração entre tecnologia, a cultura e a arte, considerando a cultura local e valores próprios da habilidade humana. O evento conta com palestrantes com assuntos diversos sobre a tecnologia e suas aplicações. A primeira grande responsabilidade desse evento é sensibilizar os pais, preparando a cultura para a inserção de um novo modelo de educação, envolvendo tecnologia e valores sensíveis, como a arte e a cultura. O evento compreendeu ainda a etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, OBR, apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para a seleção de representantes para a competição nacional. O evento Arttron foi idealizado pelo doutor em Física, Gildário Dias Lima, coordenador do Laboratório de Neurofísica da UFP. Devido a 70% das equipes inscritas serem de Parnaíba, a realidade pesou para que o evento fosse sediado nesta cidade. Parnaíba tem se destacado no setor da criação e tecnologia, que já começa a ter repercussões na educação. O cenário de Parnaíba é muito propício. Então nós estamos construindo, aos poucos, o melhor cenário para que dentro do Piauí exista uma grande potência na produção da indústria criativa, que é algo muito mais atrativo, muito mais interessante, torna o ecossistema muito mais sagio. Então, Parnaíba, sem dúvida, tem um potencial muito grande e uma qualidade enorme. No Arttron, há a oportunidade de muitos estudantes mostrarem a habilidade com a tecnologia da informação, instrumento de soluções para diversas realidades. Esse momento é um momento que se concretiza, esse trabalho conduzido também pelo professor Gildário, trazendo o ensino médio, o ensino fundamental, trazendo as crianças, os adolescentes e os jovens para dentro da robótica, numa perspectiva de inovação e de transferência de tecnologia, aliar a arte e a cultura. Então, é um trabalho que motiva o jovem na capacidade de criação, é um momento de identificarmos potencialidades, talentos nessa área e uma área que o Brasil precisa investir. Durante o Arttron, foram realizadas exposições artísticas que fazem relação com a arte e a tecnologia. O evento Nesta Perspectiva integra tecnologia, arte e cultura, propostas aliadas que trazem reflexos na economia e mais representatividade.